Aplausos Olha, eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas vezes que eu vou cantar aqui, se Deus quiser, meu gente E se não for nesse palco, vai ser num boteco qualquer aqui na cidade, mas que eu vou vir cantar, eu vou vir Em segundo lugar, hoje eu prometo fazer pra vocês o melhor show que eu já fiz na minha vida inteira, meu gente Se não for o melhor, vai ser o maior, que até 6h40 eu vou cantar nessa minha E pra encerrar o assunto, vai ter mulher bonita assim na casa do Eduardo Costa Boa noite, Teodoro Sampaio! O que é que é isso? Eu vou mandar um beijo pra galera que está aqui marcada aí, um beijo pra vocês Sejam muito bem-vindos, gente Galera do Camarote, um beijo pra vocês, obrigado E a vocês que estão fazendo essa noite mais do que espetacurosa, muito obrigado, viu? Vocês sabem que Quando eu estava vindo Quando eu estava vindo aqui pra Teodoro Sampaio Um dos meninos que trabalha comigo aqui, o nosso querido maestro Nosso querido maestro Romário Rodrigues Falou pra mim, Eduardo, hoje nós vamos fazer um show maravilhoso lá na terra do Teodoro Sampaio A mamãe falou assim, eu acho que não é terra do Teodoro Sampaio não, viu? Vou ter uma com você mesmo, que eu não conheço não, mas eu acho que não Acho que é o nome da cidade que é o Teodoro Sampaio Aí eu até pensei em cantar aquela Maestro, soma aí, ô maestro Quem está apaixonado no ambiente? Querida, nós nos enganamos o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento O gesto afastado, você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, amado sem ver, é uma traição Não deixe seu homem saber que é a nossa caixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber Que é o investe pra ser Você esteve de pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor das bebidas Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você tem de ver Eu vou Esconda no quarto E chore-se o tanto sentido E foi disfarçando O abraço e seu marido Não deixe que os olhos Cante seus sorrisos Você Amor, a vida é desse jeito Teremos um putado peito Amor, a vida é desse jeito Amor, a vida é desse jeito Amor, estamos condenados A paz separados Pro resto da vida Amor, a vida é desse jeito Que gostou